Olá, sou eu, Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. E hoje eu gostaria de debater um pequeno aprofundamento, talvez, eu diria, sobre três coisas, né, relativo à proposta do canal também, em geral. Eu gostaria de debater o paralelo entre realidade, filosofia e ficção. Bom, só para delimitar, assim, o campo de onde vai estar inserido o canal, né, qual dessas três áreas o canal vai dar preponderância, enfim, na verdade, completa a preponderância. Antes de delimitar essa relação entre esses três campos, eu vou delimitar um pouco o que significam esses três campos, né. E isso a partir do segundo campo, que eu delimitei, que eu falei que é filosofia, né. E a partir da filosofia eu vou debater o que significa filosofia, inicialmente, e depois o que significa realidade a partir da filosofia, pelo menos na minha perspectiva, né, e ficção a partir da filosofia e como tem essa relação, né, entre esses... Eu estou chamando de campos, mas, enfim, é um modo de dizer, no caso. Então, a filosofia, eu posso definir ela, em certo sentido, embora essa definição não possa ser, nem por si mesma, ser absoluta, como a área do questionamento, a área onde as coisas estão em transformação, onde as coisas estão em investigação, estão sendo investigadas, estão sendo aprofundadas, debatidas, essas coisas em geral, né. A filosofia, ela trata por esse essência, em certo sentido, embora também isso esteja em questão, né, esteja sendo questionado, porque filosofia é um questionamento absoluto, num certo sentido, e até esse próprio absoluto tem que ser questionado, esse absoluto próprio da filosofia, né, a filosofia, ela é aquilo que, digamos, ela é como se fosse o grafite ou alguma coisa assim, né, aquilo que pode traçar linhas e retas, traçar realidade, traçar... definir coisas, né, ela é como se fosse um material, uma ferramenta para se conseguir, em uma folha branca, em um papel branco, moldar delimitações, né, fronteiras. Então, a filosofia tem esse papel. A partir do momento que a filosofia toma-se por uma resposta, ela para nesse sentido de questionar, ela, de fato, estanca ou, digamos, adormece entre uma espécie de torpor, ela não é mais filosofia, nesse sentido. Por exemplo, quando você tem, sei lá, o questionamento da letra A, assim, para ser bem vista, ou o questionamento do número 1, você está em questão, tudo bem, você tem o número 1, você diz o que é um número, você pensa o que é uma letra, ou você pensa o que quer ser alguma coisa, então você está em um processo filosófico. A partir do momento que você toma como necessário, como objetivo, ou como estruturado, a instância, no caso, o número 1 ou a letra A, o que acontece é que a filosofia, ela entra em dormência. A partir do momento que você volta a questionar o que seria o número 1 ou a letra A, a filosofia retoma do seu adormecimento e volta a questionar o que é isso. Mas a filosofia funciona mais ou menos desse modo. Você tem um processo de investigação que, a partir do momento que ele chega numa resposta, esse processo de investigação, ele entra em uma espécie de paralisia, um torpor, e aquilo que não é mais investigado materializa-se como adequado, como uma estrutura, como uma delimitação, como uma fronteira, e isso nada mais é, em ampla escala, a longo prazo, do que a gente pode dizer, como chamar, talvez, de realidade. Toda nossa realidade, ela parte de um processo de questionamento e de interação. A partir do momento, em certo momento, esse questionamento não necessariamente cessa por completo, mas ele entra numa espécie de dormência. E aquilo que sobra do questionamento, toda a ciência, toda a significação, toda a linguagem resultante, enfim, naturalmente ou não, ela, no caso a gente está falando de um contexto humano, mas, de um modo ou de outro, tudo aquilo que não é mais questionado, tudo aquilo que não é mais, em certo sentido, não tem essa massa de movimento, de possibilidade de transformação, em certo sentido, porque as coisas continuam se transformando, embora a gente continue, digamos, pego, por exemplo, um problema de identidade, né? Temos, sei lá, qualquer objeto, uma caneta ou uma borracha, você dá um nome para essas coisas, isso não é filosófico, isso é uma instância objetiva. Mas o processo dessas coisas na natureza, mesmo que a gente tenha uma, digamos, uma sincronia com o tempo, que nos estabelece uma certa zona de segurança, nesse sentido de que as coisas, de acordo com a nossa relação, se mantêm com uma certa estabilidade, no decorrer do tempo. Por exemplo, a caneta demora muito para deixar de ser uma caneta, no sentido de que todo aquele processo funcional de ferramenta dela, todo o processo dela de estrutura física, demora para se decair, né? Para ser outra coisa. Embora tenha todo um problema de particularidades, no sentido de que uma coisa composta de outras inúmeras coisas, por exemplo, uma caneta composta de plástico, um plástico composto, sei lá, de outros tipos de moléculas, as moléculas são compostas de partículas, partículas, enfim, ele vai numa minúcia decrescente de estruturas. Mas digamos que temos aqui uma instância que a partir dessa soma de estruturas ganha-se um nome, no caso, uma caneta. Essa caneta, como eu estava falando, ela não é mais filosófica, essa caneta é um processo estabelecido. E não tem, nesse sentido de utilização cotidiana, um aprofundamento, no sentido filosófico, dessa relação. Mas, ao mesmo tempo, como a filosofia é um processo que entra em dormência, mas ela também está sempre ali para ser reutilizada como processo de ascendência, de ser desperta, de voltar a estar acordada, no caso. Então, o esquema é a caneta, enquanto um objeto, ela entra num processo de não filosófico, mas a partir do momento que você toma a caneta para uma função, para uma utilização, para uma experimentação, para um questionamento, enfim, para qualquer tipo de explanação nova, dentro de cenários e contextos novos, onde a caneta esteja inserida entre outros contextos, ou seja, nesse contexto moral, um contexto físico diferenciado, onde ela se torne, enfim, ela volte a ser um processo constante de investigação, um processo constante de reestruturação das relações num contexto de relação onde a caneta está inserida, ou seja, ela sendo parte desses contextos de relações. Aí a caneta volta a ser um processo e não só um objeto não filosófico, mas novamente um objeto filosófico de questionamento sobre as naturezas, ou qualquer outro objeto do mundo, ou qualquer outra coisa que você queira tornar. Então, a realidade nada mais é, nesse sentido, em contraste com a filosofia, do que aquilo que, onde a filosofia entra em dormência. Todos os processos que a gente toma como fundamentais necessários e estabelecidos são onde a filosofia está, digamos, paralisada ou pausada, podemos dizer. Onde a filosofia para de questionar e a filosofia estabelece fronteiras, nesse sentido de uma filosofia científica, talvez, onde ela estabelece fronteiras fixas e necessárias para que as coisas façam sentido, para que a realidade se materialize, para que a realidade se expresse de maneira... de relações estruturadas. Porque todos os conceitos, todas as palavras, mesmo as relações, todas as palavras que eu estou usando, elas podem se tornar objetos filosóficos novamente e serem questionadas. Todos os modos que as relações se estruturam, a partir do momento que elas são novamente questionadas, elas voltam a se tornar processos filosóficos. Até que chegam a um ponto problemático, porque a filosofia só trata com esse processo de questionamento. E toda a ciência, toda a produção cultural, toda a produção moral, toda a produção epistêmica da sociedade e cultura humana, ela é introjetada, ela contém esse grande... o fluxo, o fluxo filosófico de investigação, mas a partir do momento que esse fluxo deixa de ter essa função investigativa e se torna uma função de respaldo, de, digamos, de confirmação, de afirmação de alguma coisa na realidade, onde o pensamento não necessariamente cessa, mas ele se torna segmentado e estruturado, onde tem particularidades para além do contexto, um contexto amplo onde todas as coisas se relacionam, mas a partir desse contexto amplo de relações, digamos, complexas, você tem identificações de particulares e de relações entre os particulares e de consequências entre os particulares. toda essa estrutura, embora quando ela está em um momento investigativo ela é filosófica, a partir do momento que ela está em um momento de torpor, ela se torna científica em certo sentido e se torna real em certo sentido e se torna perene em certo sentido. Então, toda a nossa realidade de acordo com esse ponto de investigação, até a própria filosofia nesse sentido, todo o sistema filosófico em certo sentido, pelo menos eu acho, pelo menos é a teoria que eu estou desenvolvendo aqui. Todo o sistema filosófico, quando a partir do momento que ele se estrutura como um sistema filosófico ou como um sistema de pensamento fechado que tem uma finalidade e um objetivo final ele chega numa resposta, todas as respostas em geral elas não são filosóficas, elas são respostas de certo sentido determinadas, absolutas, mas não é bem essa a pegada porque elas são estruturas para que você consiga descrever as coisas e para que as coisas façam sentido e façam realidade no mundo. E de outro modo seria a linguagem seria impossível e a interação com o mundo seria, embora ela exista porque de um modo não antropocêntrico as coisas continuam em transformação em relação e continuam se transformando mesmo que elas não tenham nomes ou definições de características próprias delas, mas sim definições complexas relativas ao todo nesse sentido de maneira bem holística mesmo, bem holística. Mas voltando um pouco ao assunto para não devagar, então a filosofia é esse mecanismo de investigação e a realidade seja um sistema filosófico fechado seja uma ciência concretizada seja uma epistema aplicada ela não é a partir do momento que ela se torna obrigatória lapidar assim, se torna uma base um pilar e ela perde a característica de transformação ela se torna um princípio essencial um axioma ela perde a característica filosófica pelo menos por um momento ela entra em uma espécie de arranjo ou estruturação não necessariamente dogmática embora um pouco mas a gente está dizendo num campo humano num campo cultural humano então nesse sentido antropocêntrico mas aí a gente vai extrapolar de maneira filosófica a gente vai extrapolar muito o questionamento sobre todas essas problemáticas de como você definir as coisas de como você definir a realidade e como eu falei toda resposta ela vai chegar em várias respostas e todas as respostas elas nunca vão ser absolutas pelo menos no sentido filosófico mas nem a própria filosofia nesse sentido de questionamento voraz ela pode também ser absoluta ou seja a própria resposta que você não pode considerar como absoluta ela também não pode ser não considerada como não absoluta porque isso seria significaria que a filosofia tem uma resposta de não resposta e essa é a graça do negócio porque é bem complexo então a filosofia assim como meio termo de gerência em certo sentido de fluxo assim como a água diria tem uma teoria do mangá do vagabonde por exemplo que em um dos momentos que eu estava lendo o final dele o Musashi chega e fala que a água se adapta a todos os todos os recipientes no caso então a filosofia é mais ou menos assim também você tem um copo você coloca a água dentro ou você coloca a filosofia dentro a filosofia se adapta à forma do copo ou a filosofia se adapta à forma daquilo que você a coloca digamos tem um número você coloca a filosofia ali e você a filosofia se adapta e você a forma ou um vólucro que seria o copo ou a jarra ou qualquer outro recipiente que no caso estou fazendo esse paralelo que esteja contendo a filosofia ou a água no caso como paralelo a filosofia à água é aquela forma transitória que não modifica a essência do seu conteúdo no caso a filosofia ou no caso a água tem uma essência de adaptação constante e de transformação meio com agente plasmático agente de transformação fundamental universal esses conceitos você vai usar de maneira não diligente eles ficam enfim é complicado de você definir certas coisas porque o universo cultural humano é um universo de domínio da episteme no sentido de rédeas da episteme quando você fala certas palavras é muito fácil ser criticado e aí vai entrar num outro ponto e a melhor área já é pra ele que é o ponto da ficção eu usei a filosofia pra debater um pouco de realidade pra debater como a realidade meio que é estruturada digamos nessa pegada que eu usei de exemplo interessante de você usar a filosofia como a água e que ela se molda ao recipiente onde ela está inserida e ao mesmo tempo que ela deixa de ser filosofia porque ela fica inerte dentro desse recipiente ela é de se manter em filosofia porque esse recipiente ele não é eterno e a filosofia vai em certo sentido pela própria decadência ou degradação do recipiente vazar vai perder o formato onde ela está inserida no formato onde ela está contida aí no caso da ficção que é um outro contraponto a ficção é tudo aquilo que a realidade não pode ser em certo sentido que tem uma liberdade absoluta embora eu não goste da palavra absoluta mas tem uma liberdade mais plena assim digamos a ficção ela é meio que aquilo que a liberdade que a realidade gostaria de ser uma liberdade plena e a filosofia dentro da ficção no caso vai ser onde tudo pode acontecer onde as regras que a realidade onde a nossa cotidiana enfim nosso dia a dia onde a gente estabelece tipo isso aqui por exemplo é uma mesa isso aqui é uma câmera funciona de tal e tal modo transferência de elétrons de tal e tal jeito eu sou um ser humano com tal e tal processo histórico-cultural tal e tal episteme tal possibilidade de linguagem tal possibilidade de expressão tudo isso é regrado em certo sentido delimitado por fronteiras a gente lida com essa complexidade de relações no momento que a gente enfim investiga isso de maneira filosófica já a ficção ela perde o lastro das regras a ficção ela tem a liberdade que a realidade não pode ter nesse sentido e ela consegue extrapolar aquilo que a gente como ser humano epistêmico determinante que determina as coisas não permite num processo real e por isso que a ficção é tão plural e tão fantástica nesse sentido e a proposta desse canal YouTube em geral vai se tratar além de encomendas no caso de contos vai tratar apenas do lado da ficção da ficção como uma espécie de de cópia da realidade só que uma cópia corrompida uma espécie de cópia que reflete a realidade mas reflete de maneira distorcida a realidade porque ela tem as regras ela não obedece as mesmas regras da realidade e você pode fazer aquilo que não faria sentido num contexto de interação com nesse sentido com as determinações de entendimento que a gente tem sobre o mundo ou de entendimento que a gente tem sobre as relações que se desenvolvem ao nosso redor enfim que delimitam o próprio o que significar ao redor o que está ao nosso redor ou seja o que é o indivíduo o que é no caso o observador ou o ponto de fuga da realidade nesse pequeno momento de análise mas então a ficção aqui que eu vou trabalhar nesse canal ela vai ter essas características ela não vai respeitar em certo sentido ou todos os vídeos em geral elas vão ter uma pegada fictícia uma pegada de trazer a realidade para o campo da transformação plena onde a liberdade filosófica é absoluta nesse sentido pleno no sentido de ela se imperar como algo determinante e absoluto porque eu já falei errando o nosso nem da palavra mas essa é a pegada então do canal enfim e esse é o contraste explicando um pouco também debatendo um pouco da minha perspectiva fictícia também de filosofia já que eu não estou usando nenhum tipo de respaldo de autoridade ou cultura enfim cultura intelectual que a gente adquire no nosso processo de desenvolvimento na sociedade mesmo da minha formação no caso mas sim extrapolando de maneira usando a própria ficção para extrapolar possíveis novas delimitações ou possíveis novas formas e transformações ou mesmo quebra de paradigmas regras no caso para conseguir assim fazer fluir a ficção fazer a ficção de fato tomar as formas necessárias para que respeite a sua própria digamos natureza de ficção e é mais ou menos isso o vídeo já está meio longo eu sei que eu sou muito prolífero com palavras e começo a explicar coisas mas era fazer esse paralelo acho mais interessante depois posteriormente debater um pouco mais quais seriam as naturezas da ficção mas a natureza da ficção talvez só para dar uma pontuada pontuar um pouco a natureza dela é ser exatamente aquilo que ela quiser ser então ela simplesmente não respeita embora ela esteja inserida num universo de leitura que se dá no meio termo na linguagem no caso a linguagem ela vai para o campo das fronteiras e da realidade mas a ficção ela não necessariamente e aí que é engraçado porque a ficção é toda a produção artística e cultural humana em certo sentido eu estou extrapolando mas a ficção ela não precisa fazer sentido ela não precisa ter uma estrutura racional uma estrutura que abarque ou que siga qualquer tipo de regra determinada pela nossa estruturação cognitiva e científica e humana cultural enfim do mundo e da natureza e essa é a graça a gente falando num campo mais literário a gente usa a linguagem mas a gente pode usar campos artísticos de N modos de expressão que vão ser englobados num campo no meu termo filosófico para serem entendidos e compreendidos no significado de uma realidade o que é normal já que a gente tem um campo de interpretação e de valoração que fica do lado da realidade nesse paradigma triplo que eu estou fazendo de debate porém exatamente por a ficção ser nesse sentido liberta desse campo inicialmente na sua produção ela é liberta desse campo de regras é que ela pode ser aquilo que ela é que ela pode ser tão ampla expansiva gigantesca infinita e essa é a graça exatamente esse é o ponto eu vou trabalhar nesse canal perspectivas filosóficas junto ao lado da ficção e não ao lado das estruturas digamos regradas da minha própria carreira em certo sentido porque ela limita demais entendeu e essas limitações elas são limitações que são complicadas porque elas vão envolver todos os paradigmas intelectuais morais e de regras que te podam na sua criatividade então se você que realmente eu vou fazer vários vídeos em relação a estar pensando sobre a criação de personagens ou de coisas assim e vou fazer debates filosóficos inseridos junto a isso sobre uma psicologia experimental fictícia também sem usar autoridades nem nada sem usar nenhum tipo de referencial canônico para que eu tenha a liberdade necessária para criar de fato universos que só fazem coerência e coesão internamente deles de maneira interna a eles mesmos e de certa maneira me afastar da realidade para que eu tenha a liberdade necessária para que a ficção seja potente o suficiente ou plena o suficiente para ela aplicar a sua própria natureza a sua natureza livre e quando a gente pensa de maneira mais ampla e analisa séries filmes obras de artes em geral de todas as possibilidades e instâncias de expressão ela cai muito nisso de ela ser livre e talvez seja a única coisa que de fato seja porque todo o contexto epistêmico humano embora ele desenvolva várias complexidades de interação com o meio ele ao mesmo tempo se prende por causa que esses princípios se tornam necessários mas sejam princípios teóricos ou hipotéticos ou leis científicas que tenham uma espécie de aplicação até que ela seja questionada e substituída e volte digamos a se transformar mais eles acabam enrijecendo a possibilidade de fantasia da realidade e a graça da ficção ou graça da literatura em geral é o quanto ela extrapola isso o quanto ela literalmente não tem essas fronteiras e essas delimitações e desculpe falei falar tudo isso já está nos 22 minutos de vídeo mas era essa ideia e espero que seja um debate interessante só para entender a perspectiva do canal e para entender a minha perspectiva em geral como pensador ou como produtor de alguma coisa criativa no sentido artístico mas enfim é mais essa ideia e esse tripé que eu vou me basear completamente no sentido de meio termo filosófico no caso filosófico para a ficção e não filosófico para a realidade para que eu possa de fato respirar e produzir coisas ou produzir teorias é tudo teórico nesse canal não vai ser nada relativo à moral aplicada embora quando a gente esteja interagindo num ambiente de cultura real a gente acabe afetando interferindo e influenciando a realidade só pelo fato de a gente existir ou por pronunciar qualquer tipo de palavra ou expressão mas eu quero que compreendam enfim que eu mesmo tenho que compreender isso que o ideal nesse sentido de produção artística literária é ou nesse mundo paralelo que eu estou pensando em desenvolver para mim poder ter liberdade de criação é isso é uma liberdade que eu peço uma espécie de favor talvez de benefício não sei para que eu tenha essa liberdade de produção liberdade de pensamento e não tenha uma crítica voraz relativa aos padrões da realidade ou como a realidade deveria ser ou como a deseja que ela é ou como a gente acha que ela é porque isso poda muito a produção e se você for criar alguma coisa pensando nos padrões morais ou nos padrões epistêmicos ou enfim nas estruturas racionais que fazem sentido de fato no mundo que a gente considera e entende como real a imaginação e a possibilidade de criação elas se limitam demais e logicamente que tem toda uma verossimilhança adequada para que a pessoa queira assimilar aquele tipo de obra no caso então eu vou manter meio que um pouco o pé numa realidade fictícia ou seja usando uma realidade de espelho mas trazendo para o mundo da ficção para usar as estruturas reais para dar verossimilhança e estrutura necessária como é que é a palavra enfim dar uma carga de não só de coerência mas de valor no sentido de ser válido ser aceito e não ser repudiável mas porque se você falar de coisas em uma língua desconhecida ou uma linguagem que as pessoas não consigam assimilar simplesmente você se torna excluído da normatividade eu vou debater mais vídeos mais para frente explicando outros paradigmas enfim debatendo outras coisas em relação a esse mundo da filosófico fictício para poder enfim entrar em outros contextos de análise é mais ou menos isso eu sei que agora no fim eu estou parecendo bem devagativo e bem perdido e acho que já é hora de iniciar o vídeo debater outras coisas posteriormente e peço desculpas pela moda de expressão eu realmente não sou muito bom nisso mas é isso obrigado pela audiência e façam encomendas no meu canal no caso no nosso canal para poder produzir novos contos enfim e ver no que dá beleza obrigado pessoas e até mais e aí Tchau.